Ainda vamos aprender a tocar Quantos partinhos da moça nova Integrarem a espada revolucionária Aí nós vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos tocar a moça nova Ainda vamos aprender a tocar Quantos partinhos da moça nova Integrarem a espada revolucionária Aí nós vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos tocar a moça nova Quanto a garota de Ipanema Destino o macarrão Ir pra fábrica Todos os hidradores Para o campesinato E ainda a comandar O residente da plana vermelha Aí nós vamos aprender a tocar Aí nós vamos Qualquer moça nova Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos tocar a moça nova Ainda vamos aprender a tocar Ainda vamos aprender a tocar